Fala galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Eu sou o Rodrigo Costa e hoje eu vim aqui num local muito bonito Pra poder passar o detector de metal, né? Eu vou fazer um detectorismo numa antiga prainha Que tinha aqui, ó, vou virar a imagem e vou mostrar pra vocês Aqui nesse local era uma prainha que foi construída antigamente, tá? Aqui, ó, a famosa ponte das amoras Fizeram umas barreiras aqui com concreto Então isso aqui tudo, até lá na frente era uma prainha E era cheio de areia, ainda tá areia aí Tá? E eu vou passar o detector de metal nessa faixa Aqui onde era uma prainha e nessa de baixo aqui Eu tô aqui na ponte das amoras, ó Entre os municípios de Alfenas e Campos Gerais Tá certo? Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aí Pra trazer conteúdo pra você Conteúdo bacana pra você que gosta de acompanhar o meu canal Tá jóia? Vamos lá, vambora pra mais um vídeo Mas antes, você que não é inscrito no canal, se inscreve E você que já é inscrito, deixa o seu like no vídeo aí Pra poder ajudar o canal a crescer cada vez mais E eu trazer cada vez mais conteúdos pra vocês Eu acredito que aqui vai dar bastante sinal Ó Tem muita tampinha Aqueles lacros de latinha de refrigerante, cerveja Então eu vou ter muito trabalho aqui pra achar alguma coisa Ó Tem um sinal diferente Vamos cavar aqui pra ver o que que aparece Ó Parece ser Mais um lacre aqui, ó Vou tirar ele de perto É, era mais um lacre de Latinha de cerveja ou refrigerante Vamos lá, vamos ver se a gente acha alguma coisa Mais um, ó Ó Vão ser muitos Vou ter muito trabalho aqui Vou ter que discriminar entre os metais Pessoal Eu passei pra parte de baixo Porque eu tava ali em cima, ali E sinal de lacre de cerveja e refrigerante É muito E esse detector de metal aqui Eu posso ter a opção de colocar só pra ouro Só que se eu colocar só pra ouro Eu não pego prata Tá Então eu tô colocando aqui Discriminar Pra ver se elimina um pouco dos outros metais Mesmo assim o alumínio tá pitando muito Tá Então eu passei pra parte de baixo Que aqui é onde ficava coberto com água Então eu acredito que o pessoal não ia abrir muita latinha de cerveja dentro d'água, né Eu acho que vai diminuir um pouco os sinais Olha pra você ver Dá um sinal atrás do outro aqui, ó Até aqui embaixo já começou, ó Aqui, ó Já tem um sinal aqui, ó Bem embaixo dessa plantinha aqui, ó Aqui é bom que tem um Uma função target Aqui, ó Ontem eu falei no vídeo tarjet Que eu não falo inglês Mas aí é target, sei lá Ó Aí identifico o alvo certinho Onde que tá, ó Então tá embaixo dessa plantinha aqui Vou pegar a enxada ali Tem dois sinais aqui Um eu já achei, ó Um lacre Ó E o outro, vamos ver Outro lacre Tá vendo, ó Isso aí arrebenta comigo, ó Arrebenta com o trabalho Aqui eu tenho que ficar cavando Eu já cavei uns 15 buracos ali em cima E agora mais esse aqui, ó Eu vi um negócio brilhando aqui Um trem brilhando aqui, ó Ah, minha primeira moeda Cinco centavos Um mil novecentos e noventa e quatro Legal, bacana Queria que fosse mais antiga Pra ser uma relíquia Mas já é um bom sinal Depois de uns 30 buracos que eu cavei Pode ser uma moedinha Vamos lá, vamos continuar Agora eu achei uma moeda de dez centavos aqui, pessoal Ó, 2006 Ela tá bem judiada Ó E pelo que eu tô vendo Também Alguém já andou passando aqui Com o detector de metal Olha quantos buracos aqui, ó Um, dois, três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Tem mais um monte lá pra frente Então o que eu vou fazer Eu vou colocar só a função Metais não ferrosos E passar por cima Dá só uma Uma passada por cima aqui Depois eu vou lá na beira d'água Tá Ó Que bacana Agora eu achei uma moeda de um real Não dá pra ver a data dela aqui Depois eu vejo em casa Legal Mais uma moedinha Pra coleção Ai Mais uma de cinco centavos De mil novecentos E noventa e quatro Aí, pessoal Ó Tá começando a render, ó Já achei agora um anel aqui Eu não sei que material que é Tá Mas em casa eu dou uma olhadinha Ó Uma aliança Agora eu não sei do que que é Tá preta Deve ser latão Mas Vamos embora Vamos levar pra casa Nossa Bem melhor tirar metais não ferrosos Que aí eu Eu faço um filtro, ó Depois que eu tirei Eu achei Três moedas Uma aliança Agora deu mais um sinal Aqui, ó Vamos cavar pra ver o que que é Bem aqui, ó É, era uma tampinha de refrigerante Mas mesmo assim Tá filtrando bem mais Agora tá achando mais moeda Mais coisa Menos daquele lacre Aquele lacre de cerveja Eu não tô achando nenhum Mais uma moedinha E vamos colecionar a moeda Pessoal, achei mais uma moeda aqui Não sei que moeda é essa Já tá bem estourada Ela inchou Parecendo uma bateria de celular Quando incha Não consegui identificar qual moeda que é Vou levar pra casa Mas pelo jeito não tem valor nenhum Porque tá toda estourada Tá Mas eu vou levar pra casa Só pra matar a curiosidade É uma moeda que eu não tô sabendo qual é Tá joia? Mais uma É, pessoal Eu vou terminar por aqui Eu já fiz As duas partes da prainha Que tinha aqui, ó Fiz essa parte de cima aqui Até lá na frente E fiz essa parte de baixo aqui Até lá na frente Eu encontrei aqui Algumas moedas De um real De dez Três de dez Uma de um real Duas de cinco Eu acho que essa aqui é uma de cinco Daquela de cobre Tá Ela tá bem estourada Não dá pra ver direito Só quando eu limpar ela E aqui duas alianças Uma aliança Tá escrito Daiane Até caiu no chão Aliança de compromisso Tá preta Tá escrito Daiane Eu acho que é de compromisso Ou não sei se o ouro escurece Quando fica embaixo da terra Assim Mas eu acredito que não Então aliança aqui De compromisso E o outro tá escrito Carlos Não dá pra vocês verem Mas eu li aqui Carlos e a data de Nove Quatorze Do nove Do dois mil e nove Então é isso Deixe seu like no vídeo aí Agora eu vou lá na beira d'água Passar o detector de metal Lá na beira d'água Essa água pessoal Ela vinha aqui em cima Onde eu tô Abaixou tanto Que tá aparecendo até a ponte antiga Que tem ali de baixo Ali ó Embaixo dessa ponte Tem uma outra ponte Quando eu chegar lá embaixo Eu vou filmar E mostrar pra vocês Tá certo Mete o dedão no like aí Me ajuda Ajuda o canal a crescer Que eu vou tá trazendo Novos vídeos pra vocês Sempre Toda semana Um vídeo novo Um ou dois vídeos novos Tá bom Olha que bacana pessoal Ali na frente Ali é a ponte antiga Que tinha Tá Isso aqui já foi Um dos pontos turísticos De Alfenas Um dos melhores pontos turísticos De Alfenas A água Como eu disse Ia lá em cima E aqui era uma praia Uma praia artificial Juntava muita gente Aqui no final de semana E hoje a água Que tristeza Tá aqui embaixo As colunas aí Da ponte Estão aparecendo Estão expostas aí Essa água chegava lá em cima E eu já pulei Dessa ponte aqui Eu quando era mais novo Gostava de mais adrenalina Eu pulei dessa ponte aqui E foi divertido na época Agora eu vou fazer Um pouco de detectorismo Nesse pedaço aqui Vê se encontra alguma coisa E vambora O sol já está Baixando já Vamos lá Olha só Já de cara Eu já achei um negócio Que parece ser uma inchada Tá Tenho quase certeza Absoluta Que é uma inchada Então De cara Não andei nem um metro Já achei uma inchada Quebrada aí Antiga Vamos lá Vamos continuar Pessoal Eu estou aqui em casa Editando o vídeo E aí Para minha surpresa As duas alianças Que eu encontrei lá Que eu achei que fosse latão São de prata Vou mostrar para vocês aqui Olha aí Prata Prata purinha Deu uma limpada nela Prata E a outra também Prata Maravilha Então Poderiam ser de ouro Né Eu teria aqui agora Mais ou menos Umas Cinco gramas Ou sete gramas De ouro A grama está Trezentos e cinco reais Sete vezes três Vinte e um Dois mil reais Poderiam ser de ouro Mas não são Mas um dia eu chego lá Tá As moedas eu não limpei Não fiz muita questão Não vai ter utilidade Para mim Mas Vou deixar guardadas Estou editando o vídeo aqui E agora Estou fazendo a parte final Um abraço Até o próximo vídeo Deixa o seu like Que eu vou trazer Outro vídeo novo Essa semana ainda Se inscreve no canal E aperta o sininho Para receber notificações Para os novos vídeos Não esquece De deixar o seu comentário E compartilha Com seus amigos Um grande abraço Para o pessoal de Alfenas Que eu tenho muitas pessoas Que vão assistir Esse vídeo aqui De Alfenas Na cidade de Alfenas Onde eu moro Tá certo Um grande abraço A todos vocês aí Compartilhem com seus parentes Seus amigos Para se inscreverem no canal Tchau 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 Tchau